Olá, boa tarde! Conforme prometi, hoje a gente vai fazer um reality show na hora do almoço. Eu não pensei o que eu vou fazer, só vou abrir a geladeira, quer dizer, pensei mais ou menos, tá? Porque a gente sempre tem que fazer alguma coisa no dia anterior, ó. Eu tirei um frango da geladeira ontem e tem um grão de bico que eu também deixei de molho ontem. Aí hoje, só pra adiantar, eu dei uma fervidinha, tá? Tem um grão de bico aqui cozido. As únicas duas coisas que eu tenho mais ou menos prontas, é pronta aqui. E aí eu quero fazer um almoço de 30 minutos, tá? Já tenho... o tempo tá correndo, eu quero mostrar pra vocês que é possível se alimentar bem, rapidinho. Desde que a gente tenha uma ideia... Oi, Elaine, tudo bem? Minha paciente mais disciplinada, com ótimos resultados, né, Elaine? Minha Jaqueline... Então, deixa eu botar o tema aqui, ó. Reality almoço. Só pra mostrar às pessoas que é possível. É tudo uma questão de planejamento, de boas ideias e a gente poder entender, tá? Ó, então, como eu falei, eu tinha feito ontem e ontem, no domingo, aliás. Eu fiz um quibe aqui em casa, de quinoa, misturado com carne moída. E o que sobrou da massinha, eu acabei fazendo molhinho ontem, ó. Sobrou isso aqui e as crianças comeram com macarrão. Então, é um molho de tomate que tem aqui com carne moída e o que sobrou da quinoa. Então, foi a sobra do quibe. E falar nisso, a receita do quibe tá lá no meu feed, em vermelhinho, só vocês verem. Então, o que sobrou daquela massa, eu só refoguei o alho e pra render mais, eu fiz esse molho e comi com macarrão ontem e a gente comeu com salada. Eu acho que eu tenho muito pouca folha verde aqui, mas eu tenho cebola, eu tenho outros vegetais que eu vou ensinar vocês aqui a não faltar vegetais na refeição do almoço. Eu vou começar com o frango, ó. Eu acho que uma dúvida que muita gente tem é como temperar o frango, tá? Então, eu comprei a bandejinha, eu não gosto de comprar aquele frango que vem, que tem aquelas vezes na promoção, né, que é vendido a granel e que vem com aquele de gelo. Então, quando o frango tá muito grudado um no outro, você vê que aquele frango já foi descongelado e congelaram novamente. E aí, você perde bastante na qualidade microbiológica. Porque toda vez que você descongela uma carne e volta a congelar, o número de bactérias dela aumenta demais. Então, eu pago um pouquinho mais caro, mas eu sempre compro. Ou esses da bandejinha ou aqueles do saquinho. Eu não, geralmente, eu não gosto de comprar frango a granel. Foi o que eu falei, gente. Eu economizo no açúcar, eu economizo no sal, eu economizo em outras coisas pra comprar carne de qualidade, pra comprar minhas frutas e vegetais de qualidade. É onde eu invisto, onde realmente vale a pena a gente gastar o dinheiro. Então, assim, carne não é legal comprar qualquer uma. Então, fique atento na hora que você for ao mercado e comprar esse franguinho. Então, eu vou começar com o tempero. Deixa eu pegar a faca. Eu, geralmente... Deixa eu botar aqui pra ver um pouquinho mais pra cá pra vocês verem, tá? Eu, geralmente, eu gosto de... Acho que aqui dá pra ver bem, né? Estão vendo bem? Acho que tá, né? Eu gosto, assim, eu compro a bandejinha. Sabia que frango não é pra lavar? Frango não é pra lavar, gente. Frango é pra gente usar. Tá vendo? Ele, assim, inteirinho mesmo, eu nem fatio ele fininho. Eu já deixo ele aqui, ó. Pra lavar. E frango, como eu falei, não se lava. Ó. O frango inteirinho mesmo eu passo pra cá. Ó. E aí, na hora, eu decido qual é o corte que eu quero fazer. Eu só vou deixar ele temperado, ó. Assim mesmo. Aí, se na hora eu quiser cortar em cubinhos, eu corto. Se eu quiser cortar em tirinha. Hoje, eu vou grelhar assim, inteiro. Eu acho muito mais gostoso eu cortar inteiro, porque o frango não fica seco. E aí, eu grelho de um lado e do outro. Depois, eu termino de assar no forno. E aí, depois, eu fatio, ó. Aí, o miolo do frango, ele fica bem úmido. Não fica seco, sabe? Como o frango grelhado. Eu acho, assim, mais gostoso. Então, eu vou começar, ó. Eu falei que frango não se lava. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Deixa eu pegar um palinho de prato aqui pra secar minha mão. Ó. Vou começar com o sal. Jogo assim por cima. Tudo na minha vida é rápido, tá? Vocês vão perceber que, embora eu goste de cozinhar, nem sempre eu tenho, né, o dia inteiro pra ficar na cozinha. Então, eu procuro fazer o que eu posso fazer sempre rapidinho. Ó. Não boto muito, muito sal, não. O que que eu gosto de colocar? Vou jogar isso aqui no lixo. Pra não ficar bagunçado. Segundo ponto é limão. Limão sempre dá um gostinho bom no frango. Se eu não tiver limão, eu gosto de botar vinagre de maçã, que também fica bem legal. Ó. Espremer o limão aqui. Aí vem com os temperinhos. Quando eu tenho sal de ervas, é que eu não tenho pronto aqui o sal de ervas. Eu já deixo o sal de ervas. Mas quando não, eu vou colocar orégano que eu tenho aqui, ó. Fiz a orégano, pimenta. Ó. Bem básico, tá? Porque eu vou botar o tempero que eu sei que quase todo mundo tem em casa. Um oréganozinho. Uma pimenta. Aí vem com o alho, que eu vou espremer. Tem umas folhinhas de louro também. Vou espremer o alho aqui. Dois dentinhos já é o suficiente pra um quilo de frango. E eu também gosto de botar gengibre ralado. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. O gengibre ralado também fica uma delícia no frango, tá? Se vocês tiverem gengibre, também vale a pena. Deixa eu pegar o espremer de alho. Espremer aqui. Esses aparelhinhos assim ajudam muito, né? Eu até gosto mais de amassar o alho. Mas esse aqui me economiza um tempo. Eu acho que fica tão rápido. Geralmente meus filhos falam que eu peito muito bem. Minha família também. Eu adoro o meu temperinho de frango, assim. Eu acho que o limão ajuda a dar um gostinho muito bom. Orégano. Às vezes eu boto alecrim. Hoje, como eu quero fazer rápido, eu não vou caprichar tanto. Vou botar o básico mesmo. Que é geralmente quando eu tô com pressa. Eu também gosto de comprar gengibre, tá vendo? E aí eu ralo um pouquinho de gengibre também pra dar um gostinho no frango. Isso aqui fica muito bom, raladinho. Até quando eu falo da dieta low food max, né? Que é aquela dieta que geralmente pra diminuir a extensão abdominal. Um substituto que eu coloco pro alho. Que na food max a gente não usa alho. É o gengibre. É o gengibre ralado. Vou descascar esse pedacinho aqui, ó. Já é o suficiente. Aí eu vou ralar nesse raladorzinho. Ah, eu acho que frango com limão e gengibre dá um sabor. Alguém aqui já fez frango com gengibre? Fala aí. Vocês. A minha paciente também, acho que entrou aí, a Vanessa. Ela falou que adora fazer melancia com gengibre. Eu vou até comprar. Eu já tomei suco de melancia com gengibre. Mas assim, ralar e comer direto em cima da fruta eu nunca comi. Ó. E é bom que às vezes a gente compra muito gengibre e fica quase estragando ali na geladeira. E aí a gente usa, olha, no lugar do alho. Até porque alho é bem caro, né? E o gengibre dá aquela picança que nem o alho. Aqui, eu já poderia parar aqui. Se quiser botar páprica bota, lemon pepper, fica a critério de vocês. Mas isso aqui, o básico, isso aqui já dá um gosto maravilhoso. E o ideal é que a gente também tempere esse frango com algumas horinhas de antecedência. Hoje eu não vou fazer na hora. Mas assim, amanhã esse frango vai estar mais gostoso ainda. Então assim, ó, gente. Você chegou do trabalho e o frango está temperadinho na geladeira? Na hora você escolhe o corte. Aí na hora eu vou cortar tirinhas e posso fazer um estrogonofe. Ou então eu posso cortar em cubinhos. Eu posso botar numa churrasqueira elétrica, ó. E fazer um churrasquinho de frango. Eu oriento vocês a não deixar tudo cortado em fininho, sabe? Como o frango grelhado. Porque dá mais trabalho. Você vai perder mais tempo na cozinha. E eu vou falar que o frango fica seco. Se você fizer ele inteiro assim, sem cortar, você vai perceber que fica muito melhor no sabor. Aí eu já vou levar pro forno, tá? Vou botar aqui. Vou pegar na água. Vou botar branquinho. Vou botar aqui. Vou botar o meu franguinho aqui. Nessa aqui de vidro. Sempre prefiro vidro, tá? Vou botar aqui dois pedacinhos de frango. Tá bom, vou ter isso. Uma folhinha de louro. Como eu falei, eu vou dar uma selada no fogo primeiro. E depois eu termino de assar no forno. Que aí fica rapidinho. Se não, tô com muita pressa. Poderia aqui também direto. Já colocar no... Já colocar no forno. E esse aqui, ó. Vai pra geladeira pra eu fazer um outro momento. Não perdeu tempo? Mas depois eu vou lá botar o saquinho. Só pra não ficar muito tempo fora da geladeira. Vou pegar o meu fogo. Vou colocar os três pedacinhos de frango. Espera aí que eu já vou virar a câmera pra vocês poderem ver. Se bem que eu só botei na frigideira, tá? Vou fazer agora o grão de bico. Que eu já cozinhei. Deixa eu arrumar o água aqui pra não ficar bagunça. Esse purê de grão de bico é o que mais vale a pena. O frango tá aqui grelhando. Quando ele acabar, eu vou botar no forno. E depois eu só vou fazer a salada. O grão de bico tá aqui. Eu deixei de molho ontem. Hoje de manhã eu troquei. E só cozinhei com a folhinha de louro. Pra ajudar a diminuir um pouco a produção de gases, tá? E aqui tem bem pouquinho grão de bico. Se eu não me engano, eu comprei só 100 gramas mesmo. Tirar a folhinha. Experimentar pra ver se tá cozido. Se tá bom de sal. Porque eu nem experimentei. Podia até cozinhar um pouquinho mais. Mas tá bom. Vou fazer assim mesmo. Vou escorrer. Mas eu não vou jogar fora toda essa água do cozimento. Parte do cozimento eu vou usar pra fazer o purê de grão de bico. Fica um purê proteico muito gostoso. E agora sim. Eu pego o processador. Eu acho que esse processador eu uso mais que o liquidificador. Eu acho que isso aqui salva tanto quando eu quero picar quesas. Vocês têm processador? Oi, Erika. Tudo bem? Vocês têm processador? Eu acho que o processador facilita muito, muito a vida. Posso botar um dentinho de alho cru só pra dar um gostinho, tá? Boto o azeite, ó. Isso aqui é como se fosse aquela pasta de grão de bico, sabe? Ramos, ó. Jogo um pouco de azeite. Talvez eu dê umas 3 colheres de sopa. Vou botar um dentinho de alho. Bem pouquinho, pra não ficar forte. É pouquinho o alho mesmo, tá? Ó, um pedacinho assim. Tá até muito grande. Esse pedacinho aqui já tá bom. Vou botar, né? Quando a gente cozinha coisa crua, é legal a gente não misturar com coisa que já foi cozida. Por isso que é legal você sempre lavar. Não usar a mesma pasta, não usar a mesma tábua. Como eu tentei esse frango cru aqui, ó. E acaba sendo bactérias. Aí eu preciso lavar pra poder encostar nesse grão de bico que eu não vou voltar, né? A cozinhar novamente. O grão de bico aqui já tá cozido. Sobrando esse alho que eu cortei, vou botar aqui do lado do frango pra dar mais uma grelhadinha, dar mais um sabor. Esse pedacinho de alho inteiro, ó, eu adoro. Grelhadinho aqui. Eu acho que a gente na cozinha perde muito tempo com o corte. Então, se eu puder fazer coisas que eu não preciso tá cortando, picando, eu acho muito melhor. Por isso que o processador ajuda tanto. Vou pegar. E assim, aqui na minha casa eu deixo o liquidificador, o processador, a louça, tudo à minha vista. Não deixo tudo guardadinho. Não, porque senão toda hora eu tenho que abrir a gaveta, fecha a gaveta. Eu acho que é tanto tempo que você perde, eu gosto de tudo assim. Bem próximo a mim, que eu consiga só me deslocar um pouquinho pra pegar. Ó, o processador tem essa pecinha, né? E aqui ainda vai um pouquinho de limão também. Eu usei aquele limão todo. Então, agora eu vou pegar mais um pedacinho de limão pra espremer. O limão junto com o azeite, ele forma tipo uma maionese. Então, você vai ver que fica um creme delicioso. Aqui eu posso usar como purê, como posso usar até de recheio de sanduíche. Porque o grão de bico, né, ele é uma fonte de proteína vegetal. Uma fonte de proteína vegetal. E dá pra comer com pão árabe, com várias coisas, ó. Só isso, gente. Sabe, só como a gente não consegue encaixar até o final, por conta dos grãozinhos. A gente tem que deixar, na verdade, esse grão de bico pra colocar por último, sabia? O segredo, primeiro bota, primeiro encaixa, depois bota o dano. E daí se abatou. E daí se abatou. Já bati bem, mas ele ainda tá um pouquinho seco, tá vendo, ó, ele tá seco. O que que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho dessa água aqui, ó, que sobrou do grão de bico. Aí eu boto aqui. Ó, agora ficou bem mais malinho, ó, tá vendo? Eu vou bater mais um pouco. Como eu falei, o grão de bico podia ter deixado cozinhar mais. Se eu não experimentei, eu ia até ter cozido um pouquinho mais. Agora eu vou deixar um batendo. O frango tá quase pronto. Ó, o frango eu já vou desligar, que eu vou terminar de assar ele no forno. Então aqui, ó, eu só dei uma selada nele, tá vendo, ó, e ele tá bem suculento no meio. Temperadinho com limão, né, o alho que tá aqui, ó, que eu dei uma torradinha. E vai pro forno pra ele poder cozinhar no centro, tá? Aí eu deixo aqui no forninho pra cozinhar. O forninho ali eu ligo 200 graus, mais ou menos. É rapidinho, gente, 5 minutinhos, tá pronto. Vou fazer, terminar de fazer esse purêzinho aqui, né? Eu falei até que eu tava em jejum, né? E aí depois, quando foi umas 10 e meia, deu uma fome, aí eu fiz um chazinho de casca de abacaxi. Só fervi, não tem açúcar, não tem sal, não tem nada aqui, ó. É ótimo pra quebrar jejum. E o abacaxi tem essa função digestiva, então que eu almoçar, a digestão fica melhor. Então, tô sem comer desde ontem, 18 horas. Mas tomo água, tá? Bem dizer, gente, o purêzinho tá pronto. Eu vou passar pra essa varulha. E vocês vão ver o finalzinho. Eu vou picar uma salsinha e vou botar um pouquinho de gergelim por cima também. Que dá um toque. Pegar essa espátula, que é melhor que tirar, ó. Como essa semana eu tô sozinha, tá vendo? Aí eu não fiz muito, que é pra não ficar sobrando. Mas quando os meninos estão aqui, eles adoram. A Brezin e Guilherme amam essa pastinha aqui, né, de grão de bico. Como eu falei, dá pé pra gente usar como fonte de carboidrato no almoço. Aqui em casa eu tenho um probleminha, né? Que meu filho menor não gosta de arroz. E o mais velho não come feijão. Então eu fico muito em quinoa, em farofa, em macarrão, em batata. Aí na semana que eles não estão, aí eu nem faço. Porque eu falo, ah, já comi batata, já comi macarrão. Aí eu nem faço, ó. Não rendeu muito, porque como eu falei, eu tô fazendo pouco mesmo, porque é só pra mim. Vou aproveitar essa frigideira mesmo e vou dar uma grelhadinha no gergelim branco. Só pra eu jogar aqui por cima, porque dá um toque maravilhoso. Ó, tem o gergelim. Vou jogar um pouquinho aqui na frigideira. E é rapidinho que a gente torra aí. Começo por aqui, pra deixar a salada por último, que a salada geralmente é mais rápida, né? Sempre a gente começa pelo que vai demorar mais tempo pra ficar pronto. Sempre acaba sendo a carne que demora um tempinho maior. Enquanto tá torrando, ó. Tá vendo? Aqui é o gergelim que tá torrando. Vou chegar um pouquinho mais pra cá, pra ver se vocês conseguem ver o fogão. Enquanto tá torrando, eu já vou lavando a louça pra poder ser rápido. Daqui a pouco começa a pipocar ali. Aí o gergelim começa a colar, aí a gente sabe que tá pronto. Não bota o óleo não, tá? O gergelim, ele já é rico em óleo. Então ali é só você deixar ele torrar mesmo. Já tá ficando bem torradinho. Deixa eu pegar uma... Ele já pegou um pouquinho o gostinho do frango aqui, né? O gergelim torradinho tem outro sabor, né? Muito mais saboroso assim. Já tá pronto, ó. Tá vendo que tá torradinho? Só isso. Aí jogo aqui por cima do meu purê de grão de bico. Gente, o mesmo trabalho que você teria de fazer um purê de batata, você faz um purê de grão de bico. Tem nada contra a batata, mas a gente pode variar um pouquinho, né? O cardápio ficar todo dia comendo a mesma coisa. Aí aqui eu só jogo um pouquinho mais de azeite e uma salsinha, cebolinha, o que você tiver na sua casa. Joga um pouquinho de azeite mais por cima também. Isso aqui fica uma ótima combinação, olha que lindo. O gergelim, né? Quando vier alguém na sua casa, for fazer uma visita, quer fazer uma pastinha de alguma coisa, gente, pastinha de grão de bico. Investe nela que é muito boa. Aí eu vou botar um verdinho aqui por cima. Quando eu tenho cebolinha, a cebolinha fica ainda mais saborosa, mas eu não tenho. Não quero ir lá embaixo pegar, então eu vou usar a salsinha de manjericão que eu tinha na geladeira e coelho. Só pra eu botar um pouquinho aqui por cima. Eu boto e tá pronto. Entendeu? Aqui vai ser minha fonte de carboidrato junto com proteína vegetariana. Isso aqui é um ótimo prato pra quem tem osteoporose. O grão de bico, ele tem alguns hormônios dentro dele que a gente fala que ele ajuda a regular o estrogênio. Então, assim, é um prato tão rápido, tão gostoso. Você imagina o gostinho do limão que tá aqui? Depois eu vou provar. Fica muito bom. O frango tá no forno e agora eu vou partir pra salada. Tá pronto. Então, até falei, né? Que as minhas folhas, eu acho que não tão tão legais, ó. Tão lagrião, mas ele tá meio amarelo. Eu vou ter que tirar o agrião, mas ainda tenho alface. Vou tentar salvar algumas folhas aqui. E vou fazer de cebola roxa com tomate e cenoura. Que é o que eu tenho aqui em casa. Eu não tenho beterraba, não tenho muita variedade. Porque como essa semana eles estavam sem mim, né? E meus filhos ainda bem comem muita salada. Eu vou comer o que sobrou. Porque seria desperdício eu comprar mais tendo essas coisas aqui ainda, né? Eu não como em grande quantidade. Eu como em pequena quantidade. Vou lavar aqui de novo essa folha pra tentar salvar alguma coisa. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá pra vocês poderem enxergar. Eu vou terminar de lavar. Eu vou terminar de lavar aqui. Pra eu poder usar a filha. E são pratos assim, bem práticos. Que rapidinho você faz, rapidinho fica pronto. É só ter o planejamento no dia anterior de tirar alguma coisa pra fazer. E o frango, tá vendo? Esqueci lá no forno. Tá lá só pra grelhar no meio. Eu adoro cebola roxa. Acho que cebola roxa, sim, é um grande curina na salada. Amo. Lá quando eu dava aula na Unimésia era melhor ainda, né? Porque você imagina que quando eu chegava pra dar aula, como eu tinha ajudante, né? Era eu, mas uma nutricionista e ajudante. Então ela ia no mercado, treinei ela. Ela ia, comprava, já tava tudo picadinho, tudo prontinho. Eu só chegava pra dar aula e montar mesmo, e dar a parte teórica. Ter alguém pra ajudar pra lavar a louça, né? É tudo de bom. Mas nem sempre eu tenho. Meus filhos também me ajudam bastante. Eu sempre falo, sempre peço ajuda na cozinha, pra eles lavar a minha louça. Mas quando não tem ninguém, né? A gente se organiza pra fazer tudo ao mesmo tempo. Porque mesmo gostando de cozinhar, eu não tenho como ficar o dia inteiro na cozinha. Então meus pratos são sempre rápidos e práticos, hein? Eu acho que é isso que eu escuto mais pros pacientes, sabe? A Ediane, eu adoro suas receitas, porque são muito práticas. Elas ficam prontas rápido e não levam tantos ingredientes assim. E vamos partir pra lavar, tá? As folhinhas, ó. Vou botar aqui pra ver o que serve e o que não serve. As folhas eu comprei naquele dia que eu fiz compra. Se não me engano, foi quinta-feira. Ó, já tem quase uma semana. E tem muitas folhas boas ainda, ó. A rúcula, acho que tem um bolho, eu vou passar pra cá. O agrião. Separando as bolhas e as moízes eu deixo um opácio, né? Eu tô achando, tava bom. Rúcula, tem mais rúcula. Não adianta o que estraga mais rápido é o agrião, né? O agrião tava tão bonito no dia que eu comprei, mas ele não dura muito. O agrião, é sempre bom quando você comprar, usar logo ele. Porque a alface dura mais, mas o agrião não dura quase nada. Mas ainda vou conseguir salvar umas folhinhas aqui. Tem rúcula, alface e agrião só. Essas folhas já foram higienizadas, tá? Eu já deixei de molho, tal. Por isso que eu não vou lavar de novo. Agora eu só vou passar uma água, porque eu já lavei do cloro. Assim, quando é em restaurantes, eles até têm que lavar de novo. Porque, na verdade, a folha higienizada, ela tem um prazo de validade. Que a gente fala que são de três dias. Mas eu, na verdade, eu lavei as folhas no domingo. Pra lavar tudo, assim, eu lavei no domingo. Geralmente, eu não lavo tudo de uma vez, assim, que eu chego da rua, não. Porque elas ficam úmidas e aí elas vão durar menos, Téo. Então, no primeiro dia, eu lavo só a quantidade que eu vou usar. Aí, depois, quando foi no domingo que eu tive mais tempo, foi que eu lavei as folhas todas juntas. Mas aí você percebe que, realmente, ó, elas vão estragar muito mais rápido. Mas até que eu consegui uma quantidade boa, olha, de salada. Vou colocar aqui, ó, esse pratinho preto que eu adoro, que eu comprei na Tokstok, gente. Vale a pena, olha, você comprar uma boa louça. Essa cerâmica aqui é lindíssima. Eu acho que eu paguei uns 20 ou 30 reais nessa louça. Mas eu adoro essa louça. Ah, eu amo purê de grão de bico. A Erika também falou que amou. Ó, e aí eu vou botar minhas folhinhas verdes. Se eu tiver com tempo, eu pico. Se não, gente, ó, problema nenhum comer assim inteira. O importante é comer, né? Tem gente que fica, ah, mas aí dá trabalho, tem que picar, tem que... Não, olha só, você viu cortando o frango? Você viu cortando a folha? Eu uso tudo muito rústico. E eu acho que fica até mais bonito na linha de visão. Tá? E vou botar cebola roxa, cenoura e tomate. Que é só o que eu tenho em casa. Isso aqui não tem jeito, né? Eu vou ter que jogar fome. Tem umas metades aqui de tomate que eu vou ajustar. Adoro cebola roxa, como eu falei. Cortar aqui. Posso até ensinar vocês a fazer uma coisa com a cebola roxa que fica maravilhoso. Sabe o que eu faço? Eu dou uma fervidinha rapidinha no micro-ondas. E ela tira um pouco, né, daquele sabor muito forte da cebola. Ó. Vou pegar um bolzinho desse. Vou cortar a cebola pequenininha. Eu fazia muito isso na escola com as crianças, né? Porque fica, ah, a cebola tem gosto muito ruim, tem gosto muito forte. Cebola, você tem que deixar a criança sentir o gosto da cebola. Não tá sempre mascarando a cebola, ó. O que eu vou fazer? Eu vou encher de água. E vou levar no micro-ondas, ó, por um, dois minutinhos. Ela dá só uma fervidinha rapidinha. Aí eu escorro e boto na salada. Tira aquele excesso de picante, assim. Aí vou pro tomate. Vou cortar o tomate grande mesmo também, que eu gosto assim. Só vou cortar assim. A gente só corta a rodela, né? Aquele básico do alface com a tomate em rodela. Quando eu trabalhei na comissaria, eu aprendi a cortar o tomate de diversas formas. E eu acho o tomate assim bem bonito, sabe? Como se fossem uns triângulos. Eu acho que fica bem diferente, fica bem bonito. Aí boto só a cebola e a cenoura. Ou eu posso fazer raladinha, acho que eu vou ralar. Mas quando eu tô com muita pressa, eu só corto redondinha, que também é bem rápida. Aquele aparelhinho que eu fiz o meu ontem, ó. Ele é bem rápido, ó. Aí eu descasco aqui. E nesse lado aqui é que eu adoro ralar. Aí vem aqui e rala. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 35 minutos. Mas, gente, me dá um desconto que eu falei muito, tá? Demorei me apresentando e tal. Mas vem dizer, a comida tá pronta, ó. Quero tirar o frango ali também pra vocês verem como é que fica bem mais gostoso assim. Vou nem ralar tudo. Vou deixar aqui, pra deixar pra janta, na janta eu termino de ralar. E vou botar a cebola aqui por cima. A cebola, tá bom? Aí eu só dou uma escorrida. Seja que tá no escorrido, eu vou pegar aqui com a colher mesmo. Vou botar aqui por cima. Se não, também fica uma delícia. Se eu quiser deixar essa cebola curtida no vinagre de arroz. Ó, vocês conhecem o vinagre de arroz, né? Que é aquele que faz a comida japonesa. Pepino e cebola de molho na vinagre de arroz também fica assim com sabor maravilhoso. Fica incrível. E é isso. Aqui, ó, minha salada. Viu? Muito rapidinho que eu fiz, né? O frango tá no forno, vou tirar agora pra vocês verem. E o purê de grão de pico. Vou botar aqui. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. E vamos pegar o frango. Olha como é que ele fica mais suculento, vou partir aqui no meio para vocês verem. O que eu gosto de dar essa selada no frango é porque o meio dele fica bem molhadinho e ele fica bem concentrado no sabor, sabe? Se quiser também joga mais um verdinho aqui, mas olha como é que o frango ficou. Gente, tá vendo que ele fica bem mais molhadinho, bem mais úmido e dá muito mais sabor, tá? O que vocês escreveram? Vou almoçar, a partir do caso da Ediane. É, Erika, eu tô te devendo esse almoço há um tempão, né? Pra você vir aqui. E é isso, só isso, gente. É salado. Vou montar um pratinho e vocês têm que me ver comendo também. Deixa eu pegar um pratinho. Quebrar o jejum agora. Nesse pedacinho de frango. Vou pegar dois pedaços. Vou botar o rechinho próximo. O purê de grão de bico. Ainda dá pra montar um prato super chique. Olha como é que eu posso fazer também, ó. Você pode botar o purêzinho embaixo, depois pegar o frango e botar por cima assim, ó, como se fosse uma torre. Olha, gente, como é que fica chique. E aí bota a saladinha do lado. Parece aqueles pratos, né, chiques de restaurante, ó. Deixa eu pegar a salada. Mais um purêzinho aqui em cima. Olha, e assim ficou o prato. O que vocês acharam? Ficou legal? Gostaram? Fácil de fazer? Dá pra repetir em casa? Responde aí. Vou comer agora pra vocês verem. Quebrando o jejum agora, né? Ó, o purê. Hum, eu adoro. Franghinho. E não temperei a salada. Mas também já tem limão no molho. Já tem a gordura do gergelim. Já foi azeite no grão de bico. Nem faço questão de... Muito bom. Dá um saquinho. Ó, vou te falar, ó. Sabe o que dá o toque mesmo? É esse gergelim crocante. E esse gergelim crocante no purê de grão de bico fica muito bom. Tchau. Tudo rápido. Tudo gostoso. Só não posso comer rápido, não? Na hora de almoçar, vou montar minha mesinha ali e vou comer devagar. Eu só queria dar essa ideia pra vocês, que é possível com poucos ingredientes. O que a gente tem em casa, o gostinho do gengibre do frango tá aqui na minha boca. Muito bom. Você consegue dar um toque mais de sofisticação, no tom comida, no seu almoço. Com coisas bem simples e ser saudável. Tá bom? Amanhã eu vou falar de jantar. Então amanhã vai ser a live à noite. Eu devo fazer mais ou menos umas 7 horas da noite. Tá bom? Então aguardo vocês amanhã. Tchauzinho e obrigada pra quem pode estar aqui presente.